Fala galera, gente, Blurnar e bem-vindo a mais um vídeo aqui do meu canal. E aí, como é que vocês estão? Tudo certo? Espero que todos sejam bem. Estamos em Alternative, Jornada Bélgica, episódio 27. É o 27. E a gente tem coisa pra caramba pra conversar nesse episódio. Temos que resolver umas tretas aí e eu preciso da ajuda de algum de vocês. Quem vai ser, eu não sei ainda. Vamos descobrir no futuro não tão distante assim, espero. Mas vamos lá. Tem muita gente aí, eu não sei se é gente nova ou se nunca parou pra tentar descobrir as coisas do Antônio e fica perguntando como é que faz isso, como é que faz aquilo. Pra essa galera, vou deixar, tá aparecendo a playlist agora aí na tela. Entra nessa playlist que vai ter a solução de muitos dos seus problemas. Não precisa ver todos os vídeos, mas dá uma olhada no título da maioria deles e vê se tem alguma coisa lá, porque os títulos são diretos. Pode ter alguma coisa que te ajude. Principalmente como colocar o número dos itens ali na barra rápida, construir umas coisas que vocês nem imaginam que é possível construir e várias outras coisas. Tem 40 vídeos lá, então algum deles eu tenho certeza que vai tirar sua dúvida, alguma de suas dúvidas. Alguma das suas dúvidas. Eu não sei como é que se pronuncia, desculpa. Tô passando correndo aqui porque eu, agora, tiro porrada e bomba e eu quero ação. Eu tô ansioso e eu preciso partir pra ação logo. E eu quero o Mega Zombie também. Então a gente tá indo o mais rápido possível. Os zumbis tão voando longe porque eu ativei o modo Flight pra ativar o modo Flight. Tem até naquela playlist de dicas e tudo mais, mas eu vou mostrar aqui pra vocês, ó. Só vim aqui no Random. Clica ali e até vim o Flight. Só que ele é meio carinho pra vocês, então pode ser que não venha de primeira. Vou ignorar essa parte aqui. Eu cansei de passar... Opa, não, não, não. Vambora. Eu pensei que era o galão de gasolina e é só o Carjack. O Carjack não me interessa no momento. Eu tô indo lá pra Scorpion 7. Até imagino o que eu tô indo fazer lá, né? Na questão da playlist, deixa eu ver se eu lembro mais alguma coisa que eu tinha pra falar dela. Eita, aguenta aí. Parei sobre os zumbis voadores, né? Eu ativei isso daí, foi durante a live. Então, quando eu mato um zumbi, eu atropelo o zumbi ou até o carro mesmo serguei ele com o Carjack e sai tudo voando. Vai tudo como se eu fosse muito mais forte que o normal, tá ligado? É bizarro, é engraçado. Eu gosto de utilizar esse modo. Mas dá uma conferida. Dá uma olhada nessa playlist aí que eu tenho certeza que vai te ajudar de alguma maneira. Se você tem alguma dúvida, se você é novo, essa playlist vai ajudar pra caramba. Tô dirigindo tudo errado aqui que eu sei lá, a blusa tá me atrapalhando e tá atrapalhando tudo. Mas é uma coisa que eu queria conversar. Eu peço desculpa porque eu falei que eu ia deixar o link do Discord e não deixei. Eu acabei esquecendo, sabe como é que é? Mas dessa vez eu vou deixar o link aí, tanto do Discord quanto da minha Twitch. Caso vocês gostem de ver live e tudo mais, eu tô fazendo live todo dia a partir das 14 horas na Twitch. Só pela lá, todo mundo é muito bem-vindo. E geralmente eu tô jogando Mine, mas de vez em quando eu jogo outras coisas. E quando eu for jogando Turned, eu posto antes avisando aqui em vídeo. Então eu posto vídeo no período da manhã, caso der tempo. E de tarde eu já faço a live pra ser mais rápido e direto, beleza? Fica de boa? O que vocês acham? Já colocam nos comentários pra saber. Vamos conversando. Nossa, velho. Eu pensei, graças a Deus que o carro não bateu e voltou pro outro lado. Senão ia dar muito ruim. Eu já caí com o carro dessa ponte. Não foi muito legal. A gente precisa matar muito Mega Zombie. Isso daí não vai ser muito legal, né? Porque é bom que vai ser emocionante. Só que vai arriscar a missão pra caramba. Tanto de perder a experiência, as coisas que eu tava evitando. Mas vou ter que ir com tudo pra cima deles. Não vou poder perder tempo. Eu quero dar uma acelerada rápida aqui que eu tô com uma ideia que eu quero colocar em prática. E eu preciso tá mais avançado aqui pra dar certo isso. E alguém aí manja de tradução? Ou paciência, né? Que é só jogar no Google Translate, mas saber é, tipo, ter uma noção pra saber se aquilo ali tá fazendo sentido ou não. Preciso de pessoas pra traduzir uma coisa. Caso você esteja disponível pra isso, me chama no Discord e no privado. Aí, como eu já vou deixar o link do Discord, pra ficar mais fácil, vamos fazer o seguinte. Entra no grupo do Discord. Vocês vão ver meu link lá, se eu tiver online. Me manda uma mensagem direta. Meu privado ali é aberto. Mas, por favor, gente, respeita, tá? Porque tem muita gente que manda coisas necessárias, fica flodando o dia inteiro e ligando sem parar. Essa galera eu já tô bloqueando porque eu não tenho condição. É muito ruim isso daí. Você sabe como é que é. Mas se você puder ajudar... Minha DM tá aberta pra você. Sério. Preciso de pessoas pra uma... Nossa, velho. Desculpa, eu deixei vocês surdos agora. Foi sem querer. Preciso de pessoas pra traduzir o negócio pra ontem. Então, espero contar com vocês aí. Da última vez eu fiz sozinho, desnecessário, né? Sofri à toa dessa vez. Eu quero tentar fazer um negócio mais em conjunto pra acelerar o processo. Minha ideia aqui, agora é explicar o episódio pra vocês. Nossa, eu falei demais até agora, né? Eu tô querendo... Vou chamar todo mundo. Vou chamar todo mundo. Ih, não vem todo mundo. Preciso de uma máscara. Preciso de adrenalina. E precisamos... Eu não lembro o nome do outro, mas é aquela injeção. A rosa e a injeção... Amarela, tá ligado? Precisamos delas. Urgente! Porque a gente precisa correr urgentemente para a Ipris. E lá é Dead Zone. Dead Zone, não sobrevivemos sem máscaras. Até com máscara é difícil, porque a gente tem que ser rápido pra fazer as coisas. Por que tá todo mundo de máscara e o senhor tá sem máscara? Depois pega um coronga aí, não sabe por quê. Vamos dar uma olhada. Isso é importante, né? Pra nossa missão. Isso é importante. Ah, essas coisas em inglês. Eu preciso muito melhorar meu inglês. Tá feio o negócio. Olha, se tiver oportunidade de estudar inglês, estudem pra não passar o que eu passo. É muito melhor. Fica a dica. Chega aí, cara. Acho que tá meio alto, né? Deixa eu dar uma baixada aqui. Display... Não, options. Colocar no 24%. Vamos lá, zumbi. Ah, tem uma arma ali. Ah, minha cama vermelha. Ela está aqui. Nem lembrava disso. Tadinha. Vamos ver o que tem aqui. É, eu vi vocês comentando que tem chance de achar a máscara. Cobre de bombeiros. E é aqui. Então eu decidi vir pra cá e depois eu vou passar nos corpos. Corpos? Sei lá. Na onde tem bombeiro. Tem zumbi lá fora. Esse carro. Nossa, esse aqui não é o carro mais rápido do jogo? Agora eu não lembro mais. Vou dar a claim aqui por garantia. Eu acho que vou tentar tirar esse carro daí. Tô achando que ele é o carro mais rápido do jogo. Me dá essa máscara, zumbi. Seja feliz. Vacilo demais. Eu tô precisando urgente de uma máscara. Os caras já estão mortos aqui. De onde você veio? Eu queria saber pra onde que esse cara entrou. Ah, como é que eu vou fazer pra tirar esse carro daqui? Eu preciso do pneu, né? É o seguinte. Eu trouxe um pneu. Vou levar isso daqui ali pra fora. Isso aqui não abre. Não vou muito longe, senão eles vão desespawnar. Colocar a nossa cama aqui. Eita. Não vai? Foi. Claim. E fazer a limpa aqui agora. Ah, já coloca a sorte. Sorte? Deixa eu ver. Coloca a encontra. Que é pra mim encontrar a máscara. What the fuck? Ah, vagabundo. Pra mim encontrar a máscara que eu mais preciso aqui. Que tá difícil, hein? Só bora. Agora é a hora. Vou olhar dentro de todos os containers. Pra ver como é que tá a situação. Ah, minha fome desceu pra caramba. Nada aqui. Pera aí. Aquilo ali é uma... Não, não é. Sei que era alguma carta que alguém deixou contando alguma história, tá ligado? Mas nem isso. Pessoal aqui nem sabe de contar a história nessa altura do campeonato. Tá aí. Já tomei muito dano já por um episódio. Deixa eu ver. Nada aqui. Isso aqui eu já vi. What the fuck? Ah, tá. Você quer uma máscara num corpo? Mas é, né? De um jeito ou de outro. Vou pegar esse aqui. Caramba, tem muito chemical aqui. Olha o point do chemical. É o cientistas malucos. Um galão de gasolina para o agente. Muito obrigado. Tem mais zumbis por aqui. Tá. Tem um zumbi aqui em algum lugar. Deixa eu ver se ele foi onde eu tava. Olha, tinha chave. Nossa, você tá de zoeira com a minha cara. Spawnou agora, será? Não destrói meu carro, né zumbi? Não, não tá destruindo. Vou levar esse carro pra mim. Vou muito levar esse carro pra mim. Ele deve estar embaixo preso em algum lugar. Ou em cima, né? Vamos descobrir agora. Tá em cima não tá. Vai ser um cara aqui. Tá... É a Viper. Eu não sei. Eu não lembro se é a Viper que era a arma que eu odiava no Unturned. Mas tem uma arma que eu não curto. Só que eu não sei a Viper. Mas ela acabou pegando os créditos sem querer. Eu tinha visto essa nota da outra vez? Caraca, velho. Que nota gigante. Pegou o químico da nossa vida aqui, né? Uou! Começou a sorte, hein? Filter. Falta máscara. Temos um filter. Preciso de máscara. Cara, urgente. Dá uma olhada aqui. Tá, peguei essa daqui. O que será que... Esse zumbi tá me dando uma agonia. O som que ele tá fazendo lá. Eu vou dar uma olhada pra ver. Aqui eu já olhei? Não. Vamos ver. Pegar essa vacina. Só que eu preciso da outra, cara. Aonde que eu consigo a outra? Alguém manja? Já coloca nos comentários. E muito obrigado pela ajuda que vocês vêm deixando as dicas nos comentários e tudo mais. Aí eu tô acompanhando, tá? Salvando o dia. Pra gente dar uma acelerada aqui. Que bagulho tá louco. Toma. Tá, aquele cara ali é o cara. Tá, tem munição. Opa! Você tá de brincadeira. Pera aí. A Shadow Stalker não era o presente dele? Professor Lewis. Eu nem lembro qual que era a missão dele. Tinha uma missão que ela ia me dar uma Shadow Stalker. Essa arma vai ajudar pra caramba. Contra os Megazombis. É a dele. Não é a dele, não. Olha lá. Zombie Brain Sample. Zombie Flash Sample. Falta os Flash. A gente tem o Brain. Vacina. Só vai faltar essa daqui. É a desse cara? Não. É de outro cara. Mas já era. Uma danada. What the fuck, velho? Não era pra ser difícil isso daqui? Ela mata o Megazombi? Não mata? Que eu lembro. Pelo menos ela mata. É que eu tô meio ruim das lembranças aqui do jogo já. Mas se alguém puder confirmar essas informações aí nos comentários. Cara, um dia eu volto. Prometo. Deixa eu pegar essas coisas. Pegar essa daqui. Bastante remédio pra nós, né? Que a gente vai precisar agora que eu vou viver loucamente atrás de Megazombis. O que que tem aqui? Deixa eu dar uma olhada. Vai ficar de noite. Vou tentar tirar aquele carro ali antes que anoiteça. Deixa eu guardar ela aqui que ela é muito grande, velho. E ocupa espaço pra caramba. Vou pegar um pneu. Eu não sei se vai precisar disso daqui. Vou levar isso daqui. O galão tá com a gente. Nossa! Mais do que eu esperava a gente conseguiu aqui. Peraí, já vou abastecer o veículo. Eu não quero mais ficar andando com esse galãozão. Eu vou usar o galão menor pra deixar no carro pra não ocupar espaço, tá ligado? Percou muito espaço no inventário. Eu deixo pra usar ele só quando eu precisar, tipo, reabastecer muitas coisas lá da nossa base. Pega isso daqui e pega com esse daqui. Bora, tamo pronto. Só recuperar o nosso carrinho ali. Ô, carrinho lindo. E agora? Qual dos dois será que é melhor? Vamos descobrir já. Deixa eu ver. E aí, vocês imaginam? Já coloca as votações aí. Qual que seria o melhor? Qual que vocês acham que é o melhor? O Rogerster ou aquele carro lá que é o da máfia? Opa, dá uma freada aqui. A dúvida é como é que eu vou tirar esse carro. Faço a mínima ideia de como é que ele vai sair daqui. Tem que dar uma olhada. Vixe Maria. Sofreu um pequeno dano ali. Será que ele passa nesse canto? Mas ele não vai passar nessa parte. Ele teria que passar por aqui. Mas acho que ele vai ficar entalado. Ah, já sei como é que ele vai sair daqui. Vai sair da melhor maneira possível. Ai, ai, ei. Como é que vocês acham que esse carro vai ser daqui? Vou dar uns minutos pra vocês descobrirem. Vamos ver se alguém vai acertar. Portão da frente, portão de trás ou poder especial? E aí? Caramba, hein? Vamos lá, chegou a hora. Será que você conseguiu descobrir como é que esse carro vai sair daqui? Eu imagino que vocês descobriram. Poder especial. Eu vou usar o meu poder da mente. Vou dar uma bicuda no carro e vou tirar ele daqui. Vamos lá, Carjack. Chegou a sua hora de brilhar, my friend. Olha como vem de cabeça, hein? Vai. Foi, foi. Nossa, perfeito. Como na vida real. É desse jeito. Tá, a gente tem aqui. E agora a dúvida que não quer calar. Qual dos dois carros que é mais veloz? Temos o nosso Roadster Blue. E temos o nosso Ghost. Os dois carros. Vou deixar aí no próximo episódio a gente descobre. Mas valeu todo mundo que acompanhou até agora. Deixa o gostei que é muito importante esse apoio de vocês. Temos uma arma top. Preciso caçar Mega Zombie. Não sei onde é que eu vou caçar Mega Zombie. E vou atrás da máscara. Mas acabou que aqui foi muito melhor do que eu esperava. Sério. Muito melhor do que eu tava esperando. Ainda mais com essa arma aí que vai ajudar demais na jornada. Se você assistiu até agora, coloca aí. O carro mais rápido. Escreve nos comentários que depois eu passo deixando o coraçãozinho. Valeu pelo apoio. Não esquece de conferir a playlist, os links e tudo. Vou deixar como comentário fixado. E qualquer outra coisa, deixa o comentário. E me ajuda aí na tradução. Se tiver alguém disponível aí, eu aceito. Sério. Tchau na DM e depois eu vejo como é que a gente pode estar organizando isso. Mas sem mais enrolações, só bora. Então até o próximo dia. Até o próximo vídeo. Até o próximo vídeo. E... Partiu! Partiu!